Olá amigos, sou o cantor Marcel Kinnak, concorro com o número 14614. Na última eleição eu quase cheguei e dessa vez quero contar com o apoio de todos vocês. A política precisa de pessoas do bem, por isso eu resolvi colocar meu nome à sua disposição. Espero encontrar todos os amigos e amigas para que possamos ir juntos nessa caminhada. Não se esqueça, 14614, vote Sérgio, vote 14. Estamos coligados com o povo. Não se esqueça.